Enfim, 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 bora lá modinho curto, tá aparecendo aí? Tá, modinho trick, the gods, bora ver, bora ver se é bom, magia, Olha o boyfriend, mano, caraca, é o Madness, é o jogo do Madness Combate, Rapidinho, rapidinho, molecada, vocês não tão vendo, assim, é acelerante, mano, isso! Já acabou? Só isso? Ué, foi o Rank, o Rank foi de base, mano, a votação demorou mais do que o mod? Mod do palhaço, bora lá, molecada, se tem Madness, tem Chiki, tem Manzito, mano, olha, esse cara parece o Zeno, meio que o Zeno, que o Vinizito ia fazer, bora play, já vamos pra música já, E passa o dedo do meio ali, ó, enfiando, eita, eu vou nem falar Na verdade, você é o Mario? 3, 2, 1, go! Descemos 3, 2, 1, go! 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, Vamos? Você acabou, hein? Olha o homem! Acho que essa voz do Hank é estranha, hein? Uh! Mandando bala! Cara, o tiro veio. Tá muito bom, hein? Foda-liz, ó! Tá travando? Tá travando não, Vera! Imagina! Inventando um balancique! Bom, 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 mano, muito bom! Nem consegui ver o Grunt, mano. O Long Vizio tá com uma voz muito estranha. Cara, curti esse mod, achei a música bem épica. Acho que não vai ter mais atualização, não. Não parece ser uma demo. Porque tem tudo acontecendo nessa música. Mas curti, molecada!